Estamos ao vivo Estamos ao vivo Muito bem, Vadir Bem, pessoal Um abraço a todos, né? Vamos começar a nossa live aqui Já presente aí o Vadir Damos Nosso deputado do Rio Agora mesmo nós Teremos ainda o Zaratini de São Paulo E o Pimenta do Rio Grande do Sul Eles vão atrasar um pouquinho Mas nós vamos começando a nossa live, né, Vadir? O pessoal já está entrando, compartilhando Pediu o pessoal para colocar a cidade De onde estão, o estado Que é para a gente iniciar os nossos contatos aí Maria Cirlei, lá do Rio de Janeiro Está aí do Rio, mandando um abraço Para todos O Vadir São Gonçalo do Pará, Minas Gerais O pessoal já está entrando na nossa live Que toda segunda-feira A gente fala aqui da situação política Como é que está o país nesse momento Na Câmara Federal Quais são as perspectivas que nós temos para frente, né? Essa semana, Vadir Eu recebi agora Um comunicado do presidente da comissão Especial da PEC 32 Que eles chamam de reforma administrativa Mas que é aquela reforma administrativa É o desmanche da prestação do serviço público E ele já convocando a reunião para quarta-feira O relatório ainda nem foi entregue aos deputados Diz o relator que ia entregar Quarta-feira passada Passou para quinta, sexta, hoje não entregou Provavelmente deve entregar isso amanhã Para querer aprovar o relatório na quarta-feira Claro que nós vamos fazer obstrução Pedir vista Mas é um absurdo, né? Um relatório de uma emenda deste tamanho Com a importância que tem Estão modificando completamente o quadro de prestação do serviço público Passando para o iniciativo privado Ele entrega o relatório uma terça-feira E quer aprovar na comissão na quarta-feira Então essa turma É aquilo que eu tenho dito Eles têm pressa para acabar com o Brasil Para acabar com o serviço público É impressionante Então Vadir, isso aí é um dos pontos Que nós vamos ter essa semana lá A gente já vai para Brasília tenso É sempre alguma notícia preocupante E está lá ainda O presidente preparando o 7 de setembro Ameaçando de golpe Continua, né? E a gente acompanhando Agora diz que está com medo de ser preso, né Vadir? E tem motivo para ele estar com medo? Bom, Rogério Boa noite para ti Boa noite às amigas E aos amigos que estão conosco aqui nesse momento Rogério, em relação à pauta do Congresso O Congresso Nacional, rapaz Há muito tempo ele foi capturado pela lógica neoliberal Pela agenda neoliberal E a agenda neoliberal pressupõe Pressupõe um processo legislativo sem debate Pressupõe um processo legislativo de aprovação Dos projetos de interesse Do ultra neoliberalismo Das classes dominantes Sem debate, sem discussão E a pandemia, infelizmente Ela facilita isso Por conta de o Congresso estar funcionando da maneira como está Basicamente em sessões virtuais Facilita a vida Facilita os intentos Facilita o Arthur Lira De não querer Debate sobre projetos Que para eles são de crucial importância Foi assim Eu estava aí Foi assim com a reforma trabalhista Foi assim com tudo Agora, pelo menos naquela época Na época pré-pandemia Nós Tínhamos a oportunidade De obstruir Tínhamos a oportunidade De, enfim, resistir De uma maneira Mais efetiva E agora não, né Agora com essa votação aí Virtual É Enfim Agora E outra coisa, Rogério Em relação a Bolsonaro Eu me lembro Há duas semanas atrás Quando ele Entrou com um pedido de impeachment Contra o ministro Do Supremo Alexandre Moraes Eu Fiz uma publicação No Twitter Dizendo o seguinte Que Bolsonaro Por conta daquele gesto Ele estava criando um cenário Para ele Ele estava criando Um cenário No qual lhe restariam Duas opções Ou dar o golpe Ou vai preso Não tem opção Para ele Bolsonaro Ele está pavimentando O caminho Para um golpe E tenho minhas dúvidas Se ele terá condições Políticas De fazer isso De dar esse golpe Não é falta Não é falta de vontade Não Vontade Ele tem Ele 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 trabalha Para isso Agora Se isto Se essa tentativa Vai ter isto Ou não Vai depender De uma série De variáveis Eu acho que não Então Bolsonaro Pavimenta o caminho Dele Para Bangu 8 Ou para Papuda Bangu 8 Porque Aqui no Rio É onde ele tem domicílio É onde ele mora E Papuda Que é aí em Brasília Eu não sei O momento da prisão dele Onde é que ele vai estar Mas ele está pavimentando O caminho dele Para a prisão Ele Dele E no seu Entorno familiar Todos Adeptos Da prática De crimes É É lamentável E O pior é que ele Sabe disso E vai alimentando O caminho do ódio Tentando se apegar Aquele cargo Através de uma Horda de Pessoas Mais ignorantes Do ponto de vista De saber De política Enfim Ele vai se mantendo ali Da forma que pode Ser pegando aquele cargo Com Com mentiras Com ameaças Então é realmente Um governo Estrambelhado Agora eu estava vendo Vadir Até uma Oito entidades Do agronegócio Assinando o documento Dizendo que não tem Tranquilidade Imagina Do agronegócio De trabalhar Aqui no Brasil E dizendo Que o país Está muito Mal visto Lá fora E que estão Perdendo Dinheiro Imagina o agronegócio Que o Bolsonaro Alimenta Tenta alimentar De toda forma Nem eles mais Estão aguentando No bolsonarismo Então realmente Vai entrando Uma espiral De crise Esse governo E o resultado Dele será Com certeza Prisão Tomara que seja Mais rápido Do que O tempo Que falta De governo Porque realmente O país Vai se Acabando Também O nível De miséria É muito Grande Enfim E o que Me entristece Nisso Vadir É o parlamento A câmara De deputados Tem esse papel Que está tendo Não reage Quer dizer Vendo o que acontece Em troca De orçamento Paralelo Deixa tudo Acontecer Falar nisso Quinta-feira Eu estou convocando Lá Pedir que fosse Até a câmara O tribunal De contas da união Para conversar Sobre orçamento Paralelo Porque naquela Votação Do voto De papel Que o Bolsonaro Se gabou De ter tido Mais voto Do que nós Esperávamos Quando nós Fomos ver Ele tinha liberado Um bilhão De menos Então o que Ele está fazendo É a prática Abusiva Do Toma Lá Da Cá E este ano Esse Toma Lá Da Cá Vai ficar em 16 bilhões E meio Só do chamado Orçamento Paralelo Que é a liberação De recursos Que ele tem feito Para a base dele Então o congresso Nacional Especialmente a câmara Está ajoelhada Diante do governo Por causa Do velho Toma Lá Da Cá Com o centrão É lamentável Ter uma câmara Que não reage A tantos abusos Que esse presidente Da república Faz O cara entra No senado Pede impeachment Do ministro supremo E a câmara Através da sua Presidência Da mesa de diretor Não diz nada Praticamente passa Passa a mão Na cabeça Do Bolsonaro Então É lamentável mesmo E vai votando As coisas Que interessam Ao mercado Interessam Ao grande capital Isso que nós Estamos vendo Lá na Câmara Então amanhã Essa semana Mais O debate Agora Que eu falei Com vocês Da PEC 32 Da reforma Administrativa E também Estão querendo Passar um novo Código eleitoral Não sei para que Querem mudar A legislação eleitoral Agora Na véspera das eleições Nem foi testado direito Tudo tem interesse Menor Infelizmente Isso está acontecendo É É isso que eu estou Dizendo O Congresso Foi capturado Pela lógica Neoliberal Essa lógica Que preside O andamento Dos trabalhos Na Câmara No Senado É muito difícil De fato E repito A pandemia Tem facilitado isso Porque A votação Virtual A falta de debate Presencial Ela facilita A vida Do Arthur Lira E etc O Bolsonaro Ele está Jogando As últimas Cartadas dele Não é à toa Que ele favorece Exatamente Esse setor O Bolsonaro Para você ver Vai ser um manifesto De empresários Já são mais de 400 entidades Empresariais Tudo do grande capital Tudo gente Que financiou O golpe De 2016 Tudo gente Que pauta Esses projetos No Congresso Nacional Mas o Bolsonaro Ele é tão Desqualificado Ele tem uma conduta Tão inapropriada Como presidente Que ele prejudica Os negócios Dessa turma Ele prejudica Os negócios Por mais que ele Chancele O neoliberalismo Ele é hoje Um neoliberal Mas ele Com essa conduta O Bolsonaro Ele cria Um estado De crise Aqui no Brasil Permanente É um estado De tensão Permanente Bolsonaro É a crise Então Isso prejudica Prejudica Os negócios Essa turma Percebe Uma insegurança Jurídica Sabe que investidor Não gosta de investir Em ambientes Políticos Como o nosso Tóxico Agora Quem é que está Intoxicando O ambiente Político brasileiro É Bolsonaro O teu conterrâneo Que inclui Com o que eu me dou Muito bem Eu me dou muito bem Com o Rodrigo Pacheco Ele foi Colega nosso Aí na Câmara Nós atuamos juntos Na Comissão de Constituição E Justiça É um sujeito Educado É um excelente Advogado Advogado Criminalista Garantista Agora Essa história De querer reunir Os três Chefes Os três Poderes Nosso amigo Rodrigo Está querendo Se viabilizar Como candidato Terceira Vida Por um caminho Errado Ele está equivocado Com isso O que ele está querendo É um grande Conchavão Tem que sentar Com o Bolsonaro Não existe Por isso que o Fux já Mais ou menos Deixou isso claro Não vai sentar Com o Bolsonaro Coisa nenhuma Nem o Fux Quer sentar Pois é O Bolsonaro Ele tem que se comportar Como presidente Basta ele se comportar Como presidente Que não há necessidade De reunir É uma crise Gerada por ele Porque às vezes Sei lá O país é invadido Por outro país O país entra em guerra A pandemia A pandemia vem Devasta tudo Vale Aí é uma crise Que foi gerada Por fora do sistema Político Que está exigindo Uma consertação Nacional Comandada pelos Três poderes Está certo Agora No caso do Brasil Isto é uma crise Gerada por Bolsonaro Um sujeito Que todo dia Vai lá Para o cercadinho Lá Com o seu gado Xingar Xingar autoridade Pedir fechamento Do Supremo Pedir fechamento Do Congresso Porra Entrar com o impeachment De ministro do Supremo Dizer que o processo Eleitoral brasileiro É fraudulento Porra E calar a boca Que não tem mais crise Vai ser a crise A crise Nossa de cada dia Mas não é a crise Gerada por Bolsonaro Então não tem que sentar Com o Bolsonaro Coisíssima nenhuma Agora Repito O Bolsonaro Ele está Pavimentando O caminho Para a prisão Porque até mesmo O apoio do grande capital Ele já está perdendo Ele já está perdendo Com esse comportamento dele Porque ele prejudica Os negócios Não é que sejam Apegados à democracia Não é que sejam Apegados a princípios Não é nada disso Eles são apegados Aos negócios E Bolsonaro Prejudica Os negócios Vadir O pessoal está perguntando Sobre o TSE Se o TSE vai mesmo Ou se pode Caçar A chapa Bolsonaro e Mourão Agora mesmo Não vamos falar disso É uma notícia mesmo Está quente aí O TSE Parece que anda Perdendo a paciência O roubo foi muito grande Foi fake news Abuso de poder econômico Então o TSE Está fuchicando lá Com toda razão Foi a eleição De Bolsonaro e Mourão Agora que papelão Do Skaffin Da Fiesp O que é isso? Anuncie que vai ter Um documento Manifesto Dos empresários Banqueiros Que já não aguenta O Bolsonaro Nem eles Aguentam o Bolsonaro Imagina o povo Esses muito ricos Não estão aguentando O governo Bolsonaro Imagina os pobres No Brasil Como é que estão E o Paulo Skaffin De repente É desautorizado Pelo Arthur Lira Que vai dizer Não, não tem documento O documento Não vai sair agora Um vexame Do Paulo Skaffin E o pior É que os próprios Empresários Se revoltaram Com o Arthur Lira E com o Skaffin Dizem que o documento Está saindo Afinal de contas Mas é um documento Critica o governo Bolsonaro Por essa instabilidade Que ele consegue Fazer até isso Que essa instabilidade Seja uma coisa Permanente No Brasil Ele gera crise Atrás de crise Então mesmo Alguns setores Do capital Já não suportam O Bolsonaro Embora O Vadir Eu acho Que está por trás Disso também É que ele sabe Que do jeito Que está indo A eleição do Lula É a maior Das possibilidades É o Lula Ser eleito Pelo povo brasileiro E eles ficam Então vendo Que o Bolsonaro Não consegue Fazer esse enfrentamento Ao Lula E querem também Apressar A saída do Bolsonaro Para ver se arruma Terceira via Agora essa Terceira via Que Eles ficam Querendo costurar Nunca parece Um nome forte Fica aí Esse pessoal Cheio de mimimi Também Diz que me disse Querendo O mesmo projeto Então eu acho Que de fato Há muito medo Deles também Do Lula Então esse papelão Do Skaff Hoje Fica aí na conta De mais uma Pichotada Dessas elites Brasileiras Que não tem coragem De fazer um manifesto O presidente Da Câmara Vai lá E desautoriza O presidente da Fiesp Vamos deixar O Rogério Esse Paulo Skaff Ele é Ele Se quer empresário E sujeito Qual é a empresa dele Me diz aí Qual é a empresa dele Sujeito se quer empresário A Fiesp É um cartório Esse sujeito Ele não tem O reconhecimento Do empresariado Nacional Agora Passaram por cima dele Nesse conchal Que ele tentou fazer Com o Arthur Lira Agora O problema do Bolsonaro É exatamente esse Ele 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 é tão inadequado Ele é tão fora da caixinha Ele 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 tem um comportamento Tão Tão inapropriado Que Ninguém quer mais saber Desse sujeito E o TSE Jurídica O TSE sabe O TSE já tem elementos Mais do que suficientes Para caracterizar Que hoje Nas eleições De 2018 Abuso de poder econômico Com a prática De fake news O TSE Os elementos De prova Que estão ali Permitem ao TSE Que ele se reúna E anule Essas eleições Cássia Chapa Bolsonaro Mourão O problema É que isso Vai ser uma decisão Política Não é o direito Que define isso O direito Caracteriza juristicamente Está aqui Houve Houve Agora A decisão De dar Consequência A conclusão jurídica É uma decisão Política É uma decisão Política E eu não sei A não ser que Bolsonaro Ele Nos próximos dias Ele aprofunde Esses ataques Ao processo eleitoral E continue Com essa Com essa Conduta dele De ataque Sobretudo ao poder judiciário O TSE pode pautar isso E acabar com ele De uma vez por todas Não acho isso provável Acho possível Mas não acho provável Porque Aí começam Porque aí não é mais o direito Que vai presidir A lógica Que vai presidir A tomada de decisão Vai ser a política Porra Aí começam 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 as análises O Brasil vai entrar Numa cria O Brasil vai virar Uma baderna Vai virar anarquia A esquerda Vai tomar Enfim Então Agora Vai depender muito O andar da carruagem Vai depender muito De como Bolsonaro Vai guiar a carruagem Se ele continuar Se ele aprofundar Essa linha Pode ser que Porque Essa decisão Do TSE Leva o Mourão Junto Eles não teriam Nenhuma alternativa Ao Mourão Eles não teriam Nenhuma alternativa Ao Mourão Aí A linha sucessória É Arthur Lira Então É É É É É É É É É Que não é o direito Que vai presidir Essa tomada de decisão É É uma Vai ser uma decisão Política Que eu não acredito Que eles vão tomar É Problema que Veja bem Pimenta O senhor vai bem Seu pimenta Aí no No Rio Grande Não Eu já estou em Brasília Já estou em Brasília Chega aí Pimenta Estava no debate Agora sobre a PEC 32 Não é comigo Alceto Pessoal do Rio Grande do Sul Mas vou pegar Alceto Vou ir daí Que eu vou pegar No ritmo Aqui Ó Carpimenta Nós comentávamos aqui Sobre essa hipótese Do TSE Porque uma coisa Vai ficando claro O país Não aguenta mais Bolsonaro Quando a gente fala O país Fica parecendo Algo genérico Mas o O povo pobre Trabalhador Já Desistiu desse Bolsonaro Já não quer saber dele Há muito tempo Basta olhar as pesquisas De opinião pública A gente vê que o Bolsonaro Vai Só caindo A sua aprovação E entre os mais pobres Nesse fato Foi a saída do Lula Nordeste Ficou muito claro O povo nordestino Louco Para o Lula voltar E agora Até a Fiesp Num banqueiro Fazendo documento Agronegócio Fazendo documento Dizendo da instabilidade Dizendo da instabilidade Do país Que Bolsonaro Não consegue fazer Nem que o país Funciona Nem que eles trabalham Até os empresários Conchororou Contra o Bolsonaro Agora Então Algum tipo De saída O Brasil Está precisando De ter Agora A bola da vez Parece ser o TSE Que está olhando Essa chapa Já que o Arthur Lira Não abre o processo De impeachment Que é o caminho Mais correto Abrir logo Para ver os crimes De responsabilidade Do Bolsonaro Para que ele seja julgado Agora Tem essa alternativa Do TSE Nós estávamos aqui Especulando Se é possível O TSE Tomar uma atitude Dessa E como é que Isso se daria Caso acontecesse Então É É isso que nós Estamos aqui Um pouco Debatendo Se o TSE Poderá ou não Tomar esse tipo De atitude E o Vaditas Ele não acredita Que o TSE Vai tomar atitude Mas ao mesmo tempo O Bolsonaro Ameaçando o país De dar um golpe No dia sete E não vai dar golpe Coisa nenhuma Como é que fica Depois disso Porque ele vai esticando A corda Esticando a corda E E Acaba Cada vez Isso virando Mais blefe Do que Do que Realidade E o país Vai se afundando Hoje Hoje resgataram Um vídeo Do filho dele O Eduardo O nosso colega Lá na cama E o filho dele Criticando O aumento Da gasolina Na época Da Dilma Eu perguntei Se o peixe Morre O peixe Diz que morre Pela boca Mas o gado Parece estar morrendo Pela boca E o que você acha Isso aí O TSE Tem alguma chance Vai aí Vai tudo Não O que eu disse Aqui Antes de chegar Elementos Para caçar A chapa O TSE Já tem No direito Essa questão Está resolvida Houve prática De fake news Houve abuso De poder econômico Isso está Mais do que Demonstrado Nas duas ações Agora A decisão De botar Para julgar E Julgar procedente Essas ações Que significariam Anular As eleições E caçar A chapa Bolsonaro Mourão Vai ser uma decisão Política Eu não sei se o TSE Vai ter peito Para levar a frente Vai depender Muito do comportamento O entorno Do Bolsonaro Está preocupado Com isso Já chegaram Nele E pediram Olha só Você tem que se acalmar Daqui a pouco A gente vai entrar Pelo cano Aqui com essa tua Conduta Porque se ele Continuar Nesse diapasão De agressão Sobretudo Ao poder judiciário Pode viabilizar De fato Uma tomada De decisão Do TSE Caçando a chapa Agora Em condições Normais De temperatura E pressão Não acredito Que o TSE Faça isso Vai depender Muito do ambiente Político Nos próximos dias Agora No direito Repito No direito Isso já está Resolvido Houve prática De fake news Houve abuso De poder econômico Agora A decisão Vai ser Uma decisão Política Não vai ser Meramente jurídica Eu acho Que Qual é a tendência Eu acho Primeiro As elites Elas só vão As elites Só vão Abrir mão do Bolsonaro Se elas conseguirem Construir uma alternativa Ter a viabilidade Eu não acredito Que as elites Descartariam O Bolsonaro Sem ter Uma alternativa Por que? Porque o golpe Foi dado Com isso O golpe Foi dado Para tirar O golpe Foi dado Para tirar O PT Aí o que Faria o que Agora Vamos simplesmente Qual é o sonho Hoje da Globo E o Mourão Ele é junto E o Mourão Ele é junto Qual é o sonho Da Globo O sonho da Globo É viabilizar Uma terceira via E vamos fazer Todo o esforço Nesse sentido Mercado Toda essa movimentação Da Febraban Da Fiesp Chega de briga Chega de conflito Agora Se o Bolsonaro No determinado momento For um empecilho For um empecilho Para poder viabilizar Uma alternativa Bom Eles podem entregar Para o Mourão Concluir o mandato Então Então assim Eu não vejo As elites Se livrando Do Bolsonaro Porque Porque tem Outra pauta econômica Porque tem Não Não é isso Até porque a pauta Deles é muito parecida Agora O Bolsonaro Ele 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 flerta No limite Por exemplo Essa questão Do dia 7 A depender Do que acontecer Pode Pode Desencadear Uma Uma postura Do poder judiciário De alguma coisa Que leve Por exemplo Um centrão A chegar A conclusão Que eles Tem que Se livrar Do cara Então Eu acho Que O cenário Da estratégia Da direita Ela é uma estratégia Que está aí Aberta E Agora O que não A opção É fortalecer Cada vez mais A nossa alternativa E ampliá-la Mas não Vamos achar Que a direita Se a turma Que deu o golpe Vai descartar O Bolsonaro Sem ter Pelo menos Uma alternativa Competitiva É dessa forma Que eu vejo Sem dúvida Agora Estão apertados Porque No meio Dessa história Toda Tem o Lula O Lula Vai crescendo E eles Não conseguem Achar alternativa E vão se Enrolando Com o Bolsonaro E o Bolsonaro Vai enrolando Eles todos Então realmente A situação Deles Não é uma situação Também Confortável Agora Como eles Estão vendo Que a possibilidade De derrota Existe A alternativa Lula É algo Que pode Se concretizar É impressionante A pressa Deles Para acabar Com o país Essa PEC 32 Que você estava Discutindo agora O relator Não entregou O relatório Outro Diz que vai Entregar amanhã Amanhã Que é Terça Entregas Também Para as Mineradoras Como o governo Bolsonaro Então é um Período Para a gente Também O povo brasileiro Precisa ter Consciência Da necessidade Da resistência Agora Resistir A pauta Não apenas Ao Bolsonaro Mas resistir A pauta E nessa pauta Ele se une Muito A Câmara Senado Pode ter Uma divergência Aqui Outra ali Ou vadir Mas você falou Do Rodrigo Pacheco A MP 1045 Aquela da MP da escravidão Que está criando Programa Para os jovens Trabalharem de graça No Brasil Sem déficit Terceiro Sem férias Sem coisa nenhuma Já anunciou Que vai colocar Na pauta A tempo Então é Precarizar Absolutamente O trabalho Dos jovens E daqueles Que tem mais De 55 anos Substituindo Os trabalhadores Com direito Então essa unidade Dessa pauta Conservadora É que nós Precisamos também Ter um caminho De resistência Grande Por isso Que eu acho Que o grito Os excluídos De assédio Nós temos que Estar nas ruas Também Reforçar O chamado Da igreja Das pastorais Para resistir Essa pauta Conservadora Pessoal O código Eleitoral Vai votar Esta semana O Renda Bancada Hoje Foi informada Que o relatório Vai ser Aprovado E que a ideia Deles É votar Na quinta-feira O código Eleitoral Tem muita coisa É aberta Ainda Tem muita Tem muito Fio desencapado E A semana Promete Um dia Ele está Chamando Votação Para oito e nove Da semana que vem Logo depois do feriado Então vai ter Muita coisa Para ser votado Nos próximos dias Oito e nove Ele quer marcar Para ter Rotação No plenário Mas principalmente Para poder Tentar aprovar PEC 32 Na comissão especial Porque Eles vão colocar Para ler Quarta-feira Depois de amanhã Nós vamos pedir Vista Vamos julgar Isso para depois Do dia sete E aí eles Querem fazer Já dia oito e nove A aprovação dela E ele quer colocar Em plenário Meados de setembro Agora Não vejo também Que eles já Vencem essa batalha Não Tem muito deputado Com medo de votar Contra o serviço público E Se ele Com a PEC Do jeito que está Pimenta Eu acho que eles Não aprovam Eles não tem Trezentos e oito votos Eles vão ter que Construir Esses trezentos e oito votos Com outro relatório Agora vamos ver Que relatório é esse É a pressão também Do mercado Do Paulo Guedes Para botar a mão No dinheiro Do orçamento De saúde e educação É muito grande Mas a Tá Então Pode eleitoral Talvez até quinta-feira Seja votando E a tributária E a tributária Também Estão tentando Unificar lá Em torno da reforma Tributária Essa também Está na pauta Dessa semana Vocês estão vendo aí Como é que os jornais Estão tratando Os processos Do presidente Lula Ele é um condenado Sem condenação Ele continua sendo tratado Como condenado Embora não tenha condenação Isso é algo Que tem que ser enfrentado Por isso que eu digo O lava-jatismo Continua Atuando Sem a lava-jato Isso vai ser algo Muito batido Nas eleições Lula não foi absolvido Pelo poder judiciário O poder judiciário Não julgou o mérito Porra E daí Nós temos que estar preparados Para esse debate Porque jogam muito Com a ignorância Da maioria da população Nessas questões de direito E lembrando que Cinco anos do golpe Cinco anos do golpe Com a gente denunciar Cinco anos Que vem destruindo o Brasil Ponto a ponto Em cada programa social Em cada avanço Que tivemos E eles vão O Tucano Para terminar com tudo Cinco anos Que tiraram a presidenta Dilma E vieram Desconstruindo o país E Hoje O Vadir É mais claro Que teve um golpe Hoje Não é apenas A gente do PT Que diz isso O setor grande Da sociedade Sabe que esse golpe Veio E a que ele serve E como que ele está Sendo responsável Por essa destruição É Trabalhista É o preposto do golpe Já Eu penso que houve O golpe de Michel Temer Ele mesmo já disse Que foi o golpe É Não há mais Agora Só é O golpe abriu as porteiras Para isso Para Bolsonaro A degeneração Do país Começa Exatamente Com o golpe De 2016 E é intensificado Com a eleição De Bolsonaro O golpe Permitiu A eleição De Bolsonaro Muito bem O que ainda temos Aí pessoal Eu entrei aqui Com ônibus andando Vocês que estão No comando Do processo Bora O ato dia 7 Dia 7 Juiz garantiu A A A Manifestação Contra Bolsonaro E o Dória Já anunciou Que não vai recorrer Agora o comportamento Do Dória Também É Uma burrice Rapaz Porque Aí ele vai Ele vai garantir Pelo menos Era o intento dele Garantir a manifestação De Bolsonaro Que tem ele Como alvo Um dos alvos Dos bolsonaristas É o próprio Dória E ele proíbe Ou tenta proibir A manifestação Do Do fora Bolsonaro Mas o juiz Da 14ª vara De fazenda pública Em São Paulo Garantiu A realização Da manifestação E o Dória Enunciou Que não vai recorrer Eu acho Que Tem gente Nossa Com muita Ponderação Não tô aqui Com muita Ponderação Tem argumentos Que acho Que não deveria Nós não deveríamos Ir pra rua Dia 7 Porque vai ser Fazer o jogo Do Bolsonaro Um confronto Inevitável E que isso Vai dar O argumento Que o Bolsonaro Quer Pra Repressão Violenta Pra intervenção Enfim O que vocês acham disso? Eu acho Que a gente tem Que ir pra rua A gente não pode Deixar as ruas livres Bem, aqui Tá marcado Pra 10 horas da manhã Na Praça da Liberdade E já é um movimento Tradicional É bom a gente dizer isso Também 7 de setembro É o grito dos excluídos Então é algo Que a igreja católica Muito Setor progressista Já Realiza esse ato E a gente Sempre acompanhou Então não é possível Agora também Não ser solidário Com um ato Importante desse Que é o grito dos excluídos No dia 7 É uma denúncia Que esse setor faz Há anos Já são 27 edições Não é isso? Do grito dos excluídos Então É Nós não podemos também Ser ameaçados Pelo bolsonarismo E querer que essa data Seja a data dele Pra tentar proibir Ações dos Dos oprimidos No Brasil Nesse dia Eu acho que nós Temos que ir sim Com os cuidados Necessários Mas e as ruas Sim Talvez um risco Maior é Brasília Eu acho que Em primeiro lugar A pessoa tem que entender O seguinte O grito dos excluídos Está na 27 28ª edição Nós não marcamos um ato Para o dia 7 de setembro Não é isso Nós não vamos fazer Um outro ato Outra coisa Nós vamos fazer Uma atividade Relativa ao dia dos excluídos Como sempre foi feito No dia 7 de setembro Então não tem porquê Essa atividade Que é uma atividade tradicional Que é uma atividade histórica Que existe há tanto tempo Não poder acontecer Outra coisa São as atividades Que eles vão fazer O efeito Que eles vão fazer Então eu acho Que nós devemos sim Manter Essa tradição Manter essa história Se fazer presente É um ato simbólico Tem todo Um significado Que nós não devemos Abrir mão dele Então eu penso Dessa forma Agora E eles também Têm direito De fazer o ato Que eles quiseram Que eles não podem Fazer ato armado Atentar contra as instituições Contra a Constituição Federal Contra a democracia Contra o Estado de Direito Isso eles não podem Porque isso é crime E o Presidente da República Não pode estimular as pessoas A fazer um ato Contra a Constituição Federal Contra o sistema eleitoral do país Contra a democracia Contra as instituições Isso é crime Ninguém está impedindo Ninguém aqui De fazer ato Ou coisa do gênero Que há um limite Estabelecido Por lei É isso E numa hora necessária Porque Com a política Bolsonarista Tem se aumentado A fome A carestia Então o grito dos excluídos Se justifica Esse ano Até como denúncia Do que está acontecendo Com o setor mais pobre Do povo brasileiro Acho que nós temos que ir sim Acho que É ir às ruas Fazer o ato Protestar Contra o governo Bolsonaro Acumular também Para uma pauta mais Avançada De sociedade Aqui em Minas É isso Vamos fazer Às 10 horas da manhã Na Praça da Liberdade Já marcada E agregar Outras bandeiras Essa PEC 32 Esse absurdo Dessa reforma Administrativa Então a gente tem que ter Um protesto É isso Curizado Acho que é isso Já Tratamos Vamos bater um papo Fora do ar Vamos Oi Vamos bater um papo Fora do ar Vamos Tá bom É isso aí É isso aí Pessoal Um abração Boa noite aí Para todas e todos Até segunda Boa noite Boa noite